Oi pessoal, eu sou a Thaisa, eu faço parte do Projeto Wash e hoje a gente vai continuar um pouquinho o nosso papo sobre o Blender. Então vamos falar um pouco sobre modelagem poligonal. A modelagem poligonal nada mais é do que uma modelagem a partir de polígonos. Então o que que isso quer dizer? Nós vamos montar o nosso objeto, o nosso personagem, a partir de polígonos. Vamos entrar no Blender para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Bom pessoal, estou com o Blender aqui aberto. Essa é a janela inicial do programa. Aqui a gente vai ter contato com o nosso primeiro contato com o Blender. Quero frisar que eu estou usando a versão 2.93. Pode ser que no momento do lançamento desse vídeo a versão mais nova seja a outra, mas no geral as coisas costumam ficar mais ou menos nos mesmos lugares. Então essa telinha aqui sempre vai abrir quando você abrir o programa pela primeira vez, ou toda vez que você abrir o programa. E aqui a gente vai criar o nosso novo arquivo. A gente pode criar a partir de presets, né? Depende do que a gente vai fazer, a gente cria de um certo modo. O que que acontece? 99% das vezes é a gente criar um projeto geral, porque a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente quer experimentar um programa, então a gente cria aqui em geral. Toda vez que a gente cria um programa no Blender, um projeto, né? A gente vai ter esses três elementos que vão vir já junto com o programa, quando o nosso projeto abrir. Uma luz, um cubo e uma câmera. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha geral. Aqui então a gente tem a nossa tela, onde a gente vai ver nos nossos objetos, a gente vai conseguir fazer essa visualização. Não se assustem, o Blender tem muita coisa assim de cara, né? Muitas coisas pra gente aprender, mas é bem simples, vocês vão ver. Aqui a gente tem as coleções da cena, são onde a gente vai visualizar cada elemento também separadamente, a gente vai poder organizar eles, vão poder ver a hierarquia dos nossos objetos, a gente vai poder desabilitar a visualização dos objetos. Então essa telinha aqui é muito importante. Aqui embaixo a gente vai ver uma outra telinha também que tem muitos elementos. A gente vai passar por eles depois, mas a gente tem desde propriedades do nosso objeto, a gente tem configurações de renderização, a gente tem configurações de mundo, a gente tem modificadores, partículas, temos simulações, temos grupos, a gente tem criação de materiais, texturas, tudo isso vai estar nessa abinha aqui, nessas pequenas abinhas, né? Aqui vai ser a parte importante pra gente agora, no nosso lado esquerdo, a gente vai ter algumas ferramentas de transformação e movimentação do nosso objeto. Vocês podem ver que aqui a gente tem a ferramenta de seleção, eu vou focar nas principais aqui pra gente tá aprendendo o inicial. Ferramenta de seleção, pra gente selecionar. Ferramenta de movimentação. Quando a gente clica nessa ferramenta e seleciona um objeto para estar sendo movimentado, nós conseguimos movimentar pelos eixos. Então se a gente for clicando nessas setinhas, vocês estão vendo que eu estou movimentando o meu objeto na minha cena. Estão vendo? Se vocês clicarem dentro desse círculo branco, ele vai movimentar em todos os eixos ao mesmo tempo. Rotação é o mesmo princípio. Podemos rotacionar dentro dos eixos ou podemos rotacionar livremente. Clicando no círculo branco. Escala também é outro princípio de transformação. Vou dar um ctrl z aqui só pra deixar ele como estava antes. E aí a gente pode estar escalonando por cada eixo ou com todos ao mesmo tempo, né? Pelo círculo branco. E basicamente, de transformação de objetos, a gente tem esse primeiro princípio. Agora vamos falar sobre a nossa navegação, né? Os nossos movimentos aqui na tela. Como que eu mexo? Eu quero ver todos os lados do meu objeto. Como que eu faço isso? Se você segurar na bolinha do mouse, e você clicar, né? Segura na bolinha do mouse, você consegue estar fazendo essa rotação. Então eu consigo estar vendo aqui todos os lados do meu objeto. Se você apertar shift e segurar a bolinha, você consegue fazer essa visualização panorâmica. Ou seja, você consegue mover aonde você está visualizando a sua cena. Então, com esses dois, a gente tem as principais movimentações do Blender. Ainda na rodinha, se você quiser aproximar ou ir mais pra longe, é só você rodar a rodinha do mouse mesmo. Se você chegar próximo, chegar mais longe. Então a gente tem esses movimentos, que no começo é difícil mesmo, mas vocês vão acostumando. E agora a gente vai entrar na parte de edição. Vamos falar um pouquinho sobre a edição do nosso objeto. Se nós selecionarmos aqui, a gente vai ver que aqui a gente tem o modo objeto. Object Mode. Nesse modo, nós vamos poder clicar e mover nossos objetos individualmente. Mas, onde a gente vai fazer nossa modelagem mesmo, vai ser aqui no modo de edição, no Edit Mode. Aqui a gente vai conseguir ver outras três coisas muito importantes dentro da nossa edição, da nossa modelagem. que são, primeiramente, os vértices. Os vértices, eles são esses pontinhos, esses ligamentos, né? Vocês podem ver aqui, ó, a gente tem os vértices do nosso cubo. Depois a gente tem as nossas arestas. As arestas são essa linha, né, que liga os vértices. Então, vocês podem ver aqui que agora na minha seleção está por arestas. As arestas do cubo. E por último, mas não menos importante, nós temos as faces, que são criadas a partir das ligações das arestas, né? Então, temos aqui faces. Beleza. Isso é importante porque, a partir da nossa seleção, nós vamos estar criando modificações no nosso objeto. Então, a gente pode estar se utilizando das mesmas ferramentas que eu mostrei para vocês até agora, escala, movimentação e rotação, para estar deformando o nosso objeto. Então, se eu fizer uma seleção por face e diminuir a escala, eu crio um novo objeto. Uma modificação no meu objeto, certo? Se eu selecionar novamente essa face aqui e agora quiser criar uma outra modificação, por exemplo, eu quero puxar, eu movimento essa face. Novamente, eu mudo o meu objeto. E eu posso estar fazendo isso com várias, de várias formas, entendeu? Eu posso estar rotacionando também uma face. E depende muito do que você quer estar criando, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para a gente. Vou colocar para o nosso cubo. Como eu posso estar criando mais modificações? Então, eu vou apresentar para vocês mais três ferramentas que a gente pode estar utilizando para criar modificações. A primeira é chamada de Loop Cut. A gente vai criar esses cortes na nossa malha. Então, quando a gente cria esses cortes, a gente vê que a gente tem mais arestas, nós temos mais vértices, nós temos mais faces na nossa malha. Então, a gente cria novos polígonos que farão parte da nossa malha. A gente pode ver aqui, ó. Agora, a gente tem novos vértices também. A gente também pode estar usando uma outra ferramenta, que é a ferramenta de Inset. Na ferramenta de Inset, você tem que usar a seleção por faces. Com uma face selecionada, você vai clicar e arrastar nessa setinha que aparece amarela aqui, ó. Vocês vão vendo que eu vou criando novas faces dentro da minha face. Então, isso também cria novos polígonos dentro da nossa malha. Vocês podem ver que, aqui onde eu criei, tem esses tracinhos das arestas e novos vértices também. Então, por último, vamos falar sobre o extrude. O extrude, ele vai extrudar a nossa malha. Então, vocês podem ver que eu estiquei, eu puxei uma face que eu estava selecionada. Posso puxar aqui também, posso estar criando esses novos polígonos, essa nova geometria dentro da minha malha. E, a partir disso, eu vou estar criando novas formas. Então, como que acontece uma modelagem? Justamente a combinação desses processos todos e criando formas de acordo com o que a gente quer. Vocês podem estar combinando isso, a rotação, combinando isso, a movimentação, combinando isso, a escala. E vocês vão ter a forma desejada. Tchau. E aí